Hoje eu vou mostrar pra vocês 5 modelos de esteiras diferentonas. Eu sou Denise Carceroni do Portal Fica em Forma. Roda a vinheta! E aí, tudo bem com você? Eu fiz uma seleção com 5 modelos de esteiras bem diferentes. As 3 primeiras você consegue enfiar embaixo da sua cama, embaixo da mesa do seu escritório. É um conceito diferente que você pode encontrar à venda aqui no Brasil naqueles sites de importados, sabe? Tipo o Wish. Encontrei um outro modelo que você consegue gerar energia fazendo exercício. Eu acho isso demais. E o último modelo, ela já é um pouco mais conhecida. Ela é uma esteira mecânica, curva, que você vai poder encontrar à venda aqui no Brasil. Vamos lá dar uma olhada? Os 3 primeiros modelos de esteira que eu vou mostrar, chama-se Walking Pad. Elas cabem assim, facilmente embaixo da cama, embaixo de um sofá. E algumas tem até apoio para as mãos dobrável. Não encontrei à venda aqui no Brasil, mas você consegue comprar por meio de sites de importados. Daquele tipo Wish, por exemplo. Esse modelo é semelhante aos dois anteriores. É da InMovement, que é uma empresa da Life Fitness. Eu vi esse modelo aqui no Brasil em 2017. Mas eu acho que eles não trouxeram para vender por aqui. A diferença dessa para as outras é que ela tem quase que o dobro de largura. Ela é mais confortável. É uma proposta diferente e interessante de esteiras para você ter em casa, no escritório. Esse modelo de esteira é mecânico. E o grande diferencial é que ela é capaz de gerar energia conforme for usada. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora e clica no sininho para receber as notificações. Essa também é uma esteira mecânica curva e ela pode ser encontrada à venda aqui no Brasil. Espero que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários que eu vou responder. Um beijo, um abraço e até a próxima! Um beijo, um abraço e até a próxima!